Eu não vou fugir de lutar Eu não vou fugir Eu não vou fugir de lutar Eu não vou fugir de lutar Eu não vou fugir de lutar Pode me curar e acelera o dano ações Pode ver, pode ver É tudo que se o medo 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 E como é meu poder Eu tenho Deus, eu tenho Deus Eu tenho Deus, aqui é você que é cantar em ser meu Deus Aqui é você que é cantar em ser meu Deus Pode vir por área, pode vir ver nós Pode vir por área, se levantar nações Pode vir, pode vir Não se engane, pode vir a aparência A presença de Deus em mim faz a diferença Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha voz se quer tentar ser meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha voz se quer tentar ser meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha voz se quer tentar ser meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha voz se quer tentar ser meu Deus A minha voz se quer tentar ser meu Deus A minha dor secreta pra vencer é meu Deus